Música Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera vamos fazer a invasão de vingança aqui sensacional a esta base aqui hein É o seguinte, vou colocar o C4 aqui para a gente poder já explodir esta parede aqui Kabum Tá pega mano, outro zumbi que já veio aqui velho, deixa eu já, Dark ajuda eu aí mano Morde eles, morde eles todo mundo, é, tá pega E galera, está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo hein, deixa eu dar um corte aqui nele Mano esta, pronto, já eliminado Já estouramos aqui também um baúzinho junto, opa, olha que sucesso mano Já conseguimos mais algumas ataduras aqui hein, vamos juntar com as outras que tem aqui E eu já deixei um, nossa mano, base muito boa hein, deixa eu dar uma olhada aqui Oh rapaz, nem queria mano, olha isso Logo um gerador, bacana, bonito, legal Mano, faz o seguinte, deixa eu largar ele aqui Eu vou pegar a moto mano, fica andando com o gerador, meu Deus né Mas faz só pegar a motinha aqui ó E é o seguinte galera, essa base aqui pelo que eu vi Ela vai ter bastante tinta hein Ah, o cachorro ficou bem na frente mano Olha lá, dá mó raiva disso mano Não desce com o cachorro do É... Do lado né, então pronto, já conseguimos um gerador ali Sucesso hein, olha os baús aqui Maluco Sensacional hein Espera aí que eu vou estourar Vamos estourar outro C4 logo Eu não vou estourar aqui ó Certo Certo Epa, pega Vamos ver a barulheira que vai fazer agora hein 45 Já veio mais zumbi? Será? Lógico né Vamos já fazer eliminação aqui Esses zumbis aqui realmente Mano, esses zumbis aqui não dá nem pro cheiro velho Eu gosto, mano Eu guardo minhas katana tudo Deixa eu ver aqui o que eu já vi neste baú Ah Não tinha nada de interessante Essa base aqui eu não vi ela Tipo, eu não fui limpando dados pra ver os baús Eu vi que tinha bastante baús Eu vi as coisas que tinha Eu falei mano, eu vou Opa Aqui sucesso hein Beleza Nossa mano, VSS novinha mano Cacete Mano, base gerador VSS novinha Maluco Sensacional Sensacional né mano Nossa velho E é o seguinte Na próxima leva de zumbi eu vou morrer Vamos fazer o seguinte então Vamos Mano, eu vou abrir todos estes baús Eu trouxe até machadinha De ferro Pra fazer menos barulho E eu vou Mano, eu vou fazer o bug da morte aí Deixa eu ver como é que tá o machadinho aqui Ah tá bom Porque senão eu quebro as machadinhas Não tem como abrir os baús né Beleza Cacetada mano Muito bom hein Eu tô precisando de tinta Vermelha Pra Deixa eu ver Não tem mais nenhum baú pra cá né Tem só bancada Pra poder montar A moto fantasma né Pra construir a moto fantasma Ganhar a moto fantasma Mas não tenho a A tinta Beleza Uh rapaz Ah rapaz Três tintas Vou levar todas essas tintas aqui ó Tô com bastante tinta verde Mas eu vou fazer questão de Mano Eu vou levar Eu vou levar todas as tintas mano Porque conforme você vai usando na Olha 50 bilhetes verdes mano Eu vou levar 50 bilhetes verdes Mesmo tendo bastante Eu vou levar Tá doido Vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui na moto Deixa eu ver se dá Dá sim né Eu tô cheio de arma Beleza Deixa assim por enquanto Vamos colocar essas ataduras também Essas coisas aqui eu já vou levar né Então Deixa aqui Beleza Sucesso Agora vamos pegar mais itens aqui Acho que na próxima leva Deixa eu ver se eu tô perto de morrer Não Vou ter que morrer pra um zumbi aqui Não tem nenhum espinho na base Beleza Já quebrei outro Ah Olha mais tinta Sucesso 17 mano Caramba mano A mochila Olha a pistolinha aqui Deixa eu ver as modificações Silenciadoras Mano Sensacional hein Tinta branca Amarela Também eu tô precisando Caramba velho É muito item mano É muito item Uh moleque doido Olha vamos lá fazer as trocas Meu Deus É cerveja eu vou levar Pilha Olha quem me perguntou aí no vídeo anterior Aonde eu consigo pilha Bastante pilha lá né No vídeo que eu lancei Aí está a resposta Se não que eu respondi né Eu respondo todo mundo galera Respondo todo mundo Vocês estão ligados né Tamo junto Vou colocar aqui E é o seguinte Eu vou colocar só as armas aqui Beleza 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 Vamos lá quebrar mais um Mano eu vou quebrar mais um baú Que aí vai vinte Deixa eu ver quantos baú tem Tem um Dois Três baús Eu tô com a sopa lá em casa Eu não vou nem precisar Tomar essa sopa Olha mano Vinte tintas vermelhas galera Estourei Já vou conseguir montar a moto É hora É pra eu ter tirado a roupa né Mas não tem Já é Eliminado Quatro dias aí Reviver Mano deixa eu ver o que precisa aqui Pra Um grande salve aqui pra galera da camp Beleza Ah vou montar já essa moto aqui Eu vou com ela agora mano Deixa eu tirar o Deixa eu pegar todas essas Nossa mano Viu Olha Viu Praticamente tudo cheio velho Olha Isso é louco Perfeito hein mano Nossa Finalmente Agora sim moleque Que moto bonito Dá Pega bicho Vamos lá Nossa mano Que moto bonito Olha Começou a invasão com uma E termina com outra Sucesso Vamos lá terminar essa invasão galera Aí galera E a base não sumiu Teve um comentário lá no vídeo Deixa eu ver mano Não foi correndo mesmo Teve um comentário lá no vídeo lá Que falou que a base sumiu E galera Eu sempre explico aí nos vídeos Vou explicar novamente Se a base não sumir Você não pode retirar Nenhum item Das mensagens Dentro da base Nem sair da base Entrar novamente Pra não dar nenhum auto save Beleza Você faz só Esse procedimento Que eu fiz aqui Só morrer Não tem segredo Não tem como dar aí Beleza galera Então vamos lá terminar Essa invasão de vingança E voltamos aqui Pra base galera Sensacional O zumbi ele tá lá embaixo Né Mas não vou passar direto Pra ele Só uma mordida No Na busanfa Quebrar esse baú Beleza E quebrar esse baú Beleza Quebramos todos Os baús Agora é só a gente pegar os itens Aqui eu não vou Não vou pegar nada Por enquanto Porque antes de sair da base Eu vou comer Tudo aquilo ali Pra sair da base Satisfeito né galera Mano Tinta preta Verde eu tô com um monte Se caso Tiver espaço Eu levo ela Amarela com certeza Eu vou levar Bem Aqui por enquanto Nada A gente já encheu a moto Também né Ó Tem comida aqui Depois eu volto Beleza Já foram esses baús aqui Vamos ver Esse tipo Rapaz mano Olha a novinha mano Feltro de ar Tem coisas ali Que a gente pode Tá trocando Um bilhete vermelho Não vai Ó 20 câmeras Tá ok Carvalho também Eu não vou levar Se ela tinta de cerveja Provavelmente também Eu não irei Olha rapaz Machado novinho mano Mano O sensor de calor galera Eu não vou levar Esse daqui não Porque Eu tenho muito Mano Então é isso Eu vou levar Eu vou levar Assim essas Tinta de cerveja Vou tomar um Escão aqui Fechou Deu até Beleza Então é isso Fechou Beleza galera Então olha mano Levamos aí Bastante itens Tem mais aqui Não dá pra levar Mais nada Poderia trocar As armas velhas Que tem ali Mas Dá pra Mano Dá pra fazer Outra invasão Com essas armas aqui Que eu tô Beleza Pode ver que eu gastei Metade de cada Então dá Sim pra fazer Outra invasão Então foram Esses os itens Não tem mais nada Pra cá Provavelmente Deve ter algum item Aí nas bancadas Beleza Mas Eu não vou abrir Essas bancadas não O negócio é o seguinte Como eu tenho Um machado ali E ainda tem Barulho Deixa eu abrir Uma dessas bancadas Aqui Né Onde eu coloquei Os machados Caramba 98 É Não fez Não vai dar não Porque Eu vim um big one Agora Então é isso galera Invasão Sucesso Consegui as tintas Que eu precisava Pra poder tá fazendo A minha moto Então já valeu Muita pena Beleza Oxe Aqui as leitinhas de cerveja Vamos comer mais um pouquinho Que eu já tô com fome De novo Beleza É mano Eu sou muito faminto Então foi isso galera Conseguimos aí Itens incríveis Não tem nada na caminhonete Ali também Beleza Olha a moto Muito bonita aí Que a gente conseguiu Nos drops aí Do tweet Tá tendo lá ainda Então corre lá Se você não sabe como Tem vídeo aí no canal Explicando E olha Vale muito a pena A gente conseguiu Bastante itens aí E olha a moto também Sensacional hein Então vou indo nessa Um grande abraço E Uê Ó dá pra empinar aqui também Já era